E outra, eu não me importo com o tamanho, tamo junto, valeu, eu não me importo com o meu tamanho do, tipo, sei lá, eu acho que isso, é só namorar uma menina de 1,54m, se eu namorar uma menina com 1,54m, vai encaixar certinho, vocês não acham também que é assim que funciona? Tipo, não precisa, nós somos Made in Brasil